Vou falar agora sobre Jafé, alguns estudiosos defendem que Jafé era o filho mais velho de Noé, ele não é muito citado na Bíblia irmãos, ele não é muito citado, já que ele foi para a região da Ásia ali, e nós vemos que o mundo, a civilização ali na Europa, na África, ou parte da Oriente Médio, porém não se dá muita atenção para Jafé, mas Jafé, filho de Noé, quando seu pai se embebedou, nós vemos que Can quebrou um mandamento, não poderia haver ano dele o seu pai, mandamento não, mas um respeito, quebrou o respeito pelo pai, nós vemos que Jafé, sem Jafé, eles acabam cobrindo o seu pai, mas mesmo assim a Bíblia não dá muitos detalhes acerca de Jafé, mas diz que eles seriam muito bem acolhidos, sem Jafé seriam muito bem acolhidos nas tendas, eles seriam parceiros, vamos dizer assim, então nós vemos Jafé, filho de Noé, que a Bíblia não faz muita menção, quando teve a divisão ali, nós vemos que Jafé ficou mais, se instituiu mais a parte da Ásia, amém irmãos? Que Deus abençoe! Jafé, filho de Noé, que Deus abençoe!